Nada mal quando se tem saúde Ninguém quer olhar pra dentro e ver o que ficou pra trás E ouvi isso, criatura E corta esse cabelo Parece o João Ninguém Minha avó um pouco mais distante Mas a gente sempre tem certeza E a razão come na nossa mesa Bom galera, tá chegando a hora Agora é só você estar com a gente no dia 7, sábado Dá tempo de comprar o seu ingresso pelo Simpla E curtir ao vivo o lançamento de No Seu Quintal Valeu!